É verdadeiro tudo o que sinto aqui dentro Quando te falo de sentimento Não estou mentindo, pode acreditar Mas me entenda Não é só questão de acreditar Força o que eu tenho pra falar Já sofri demais por outro alguém Moreno você É tudo o que eu quero Estou sendo sincera Meu medo não te magoar Deixa amanhecer E a luz do sol te irradia Cubrirá teu céu de alegria E refletirá em teu mar É amor Grito para todo mundo ouvir Ou melhor sussurro para ti Porque o meu mundo é você É amor Grito para todo mundo ouvir Ou melhor sussurro para ti Porque o meu mundo é você Aqui É verdadeiro Tudo o que sinto aqui dentro Quando te falo de sentimento Não estou mentindo Não estou mentindo, pode acreditar Mas me entenda Não é só questão de acreditar 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 E refletirá em teu mar É amor É amor Grito para todo mundo ouvir Ou melhor sussurro para ti Porque o meu mundo é você Bora lá É amor É amor Grito para todo mundo ouvir Ou melhor sussurro para ti Porque o meu mundo é você Aqui É amor É amor Grito para todo mundo ouvir Ou melhor sussurro para ti Porque o meu mundo é você É amor Grito para todo mundo ouvir Ou melhor sussurro para ti Ou melhor sussurro para ti Porque o meu mundo é você Aqui É verdadeiro Tudo o que sinto aqui dentro Quando te falo de sentimento Não estou mentindo, pode acreditar Mas me entenda Não é só questão de acreditar O que o meu mundo é você Que vai Já sofri demais Por outro alguém Moreno você É tudo o que eu quero